De encontro a esta proposta de inclusão e mobilidade, vereador professor Carlos Godói propõe audiência pública para discutir sobre o assunto no dia 17 de maio no plenário da Câmara Municipal. Na ocasião serão debatidas as principais dificuldades enfrentadas não só pelos cegos, mas também por aqueles que possuem qualquer outro tipo de deficiência.